Mas a gente consegue perceber que pelo Sérgio Oliva ter detalhes a mais nos quadríceps, isso se mostrava até nas poses de costa. E tá aqui como vocês estão vendo, o Top 5 do Mr. Olimpia de 1972. E aí galera que assiste o meu canal, beleza? Olha aqui mais uma vez o Tio Lima aí trazendo mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, cara, eu vou estar dando continuação a série Olimpias e vou estar falando com vocês hoje sobre a era Arnold. E no vídeo de hoje eu vou estar falando aí com vocês sobre 1970 e alguns anos seguintes aí que se desfecharam a era Arnold. E falando sobre algumas polêmicas de alguns títulos que o Arnold conquistou. Então se não é inscrito no canal, já se inscreve aí. Não esquece de deixar o like pra tá dando uma força e uma moral pro canal, tá continuando crescendo. Galera, eu peço desculpa pra vocês aí, esses dias eu tava um pouco sumido. Mas é porque eu ando bastante de moto e aqui em São Paulo tava chovendo muito. E eu tomei bastante chuva de moto e acabei adoecendo, pegando resfriado. Por isso que eu não tava fazendo vídeo esses dias aí pra vocês, beleza? Mas é isso aí, já tô melhorando já. Não tô 100% ainda, mas tamo de volta aí ao trabalho, beleza? E eu tô deixando aí o contato do Rei dos Sarmes na descrição. Se você quer fazer a utilização, já pega o contato dele aí na descrição, beleza? Então é isso aí, roda a vinheta e vamos nessa. Galera, e antes de já ir lá pros campeonatos, eu gostaria de tá indicando aí pra vocês o canal do meu brother, meu irmão, Jean Amorim. Né, um bodybuilding hardcore de verdade. Se vocês querem ver treinos de verdade, motivacionais, corre lá no canal do Jean Amorim que eu vou tá deixando aí na descrição. Beleza? É isso aí, já chega lá, já se inscreve, já manda um salve lá, o cara é muito top, muito humilde. Vou tá deixando o canal do Jean na descrição, beleza? Galera, como vocês bem devem se recordar, né? Eu falei pra vocês que em 1969, o Arnold amargou uma segunda colocação aí de Sérgio Oliva, né? Tava com um shape muito top, inclusive o Arnold falou que se os árbitros escolhessem ele como campeão, ele entregaria o troféu para o Sérgio Oliva, porque realmente o Sérgio Oliva tava muito superior a ele. Como já tem um vídeo aí no canal falando sobre a competição de 1969, eu não vou tá repetindo aqui pra vocês, mas vou tá deixando aí na descrição o link do vídeo pra vocês assistirem. Eu recomendo que assistam o vídeo da Era Oliva, pra quem não assistiu ainda. E pra depois tá vindo aqui assistir esse aqui da Era Arnold, né? Porque como tem um tempo, já que saiu o vídeo da Era Oliva, talvez não se encaixem muito bem os fatos aí. E se você assistir o vídeo da Era Oliva, eu creio que você vai entender muito mais. Mas antes de começar o vídeo propriamente dito, eu gostaria de tá falando com vocês um pouco sobre esse cara aqui, né? Arnold Schwarzenegger, que muita gente fala que não tinha um shape tão denso. Eu vejo isso muitas vezes em alguns comentários. E se isso aqui não é um shape denso, eu não sei o que é um shape denso. O Arnold mostrou um shape mega denso em 1975, com uma definição, eu acredito, que abaixo dos 6% de gordura corporal. Ou seja, coisa muito rara de se ver hoje em dia. Levando em consideração a quantidade de recursos ergogênicos que se tem nos dias de hoje, o Arnold fez praticamente milagres, né? Conseguiu mostrar um shape muito volumoso e com uma definição muito top. Então o Arnold fez todo o diferencial no meio do fisicoturismo. Lembrando que o Arnold, ele meio que criou um divisório. Existia uma coisa antes do Arnold e uma outra totalmente diferente depois do Arnold. O Arnold, ele criou, né? Um atrativo bem maior, né? Sobre o fisicoturismo. Porque o mundo passou a abrir os olhos para o fisicoturismo. Porque eu tinha um jovem austríaco que tava conquistando muitas pessoas, tanto pelo carisma quanto pelo shape. O Arnold, assim como o Sérgio Oliva, tinha um shape muito à frente do seu tempo, né? Foram divisórios de águas para aquela época. Então, a gente vai estar falando aqui de uma lenda do esporte, né? Tem algumas controvérsias na história do Arnold, mas mesmo assim, nada mancha a imagem desse cara, que é o maior fisicoturista de todos os tempos. Isso é sem dúvida. É o mais famoso. Você pode pegar hoje o Kyle Green, ele tem dois pontos, alguma coisa. Pode ser que já tenha interado aí talvez 3 milhões de seguidores no Instagram. Mas se você for lá no Instagram do Arnold, se eu não me engano, ele já passou dos 8 milhões de seguidores. Então, enquanto a maioria dos atletas agrega alguns seguidores, eu acredito que o pai Arnold, ele agrega todos os seguidores. Todo mundo que é fã do Kyle Green, todo mundo que é fã do Phil Heath, todo mundo que é fã do Carl Von Moga, é fã do Arnold. Então, é sim, até hoje, o maior fisicoturista de todos os tempos, na minha opinião, não na questão de volume e densidade, mas sim na importância, né? No que trouxe para o esporte. Então, tudo o que for falado aqui, nada vai estar tentando denegrir a imagem do Arnold, até porque eu acredito que nada consegue fazer isso aí, beleza? Então, é isso aí. Sem muita demora, vamos lá para os campeonatos. 1970, o Arnold trouxe um shape totalmente novo, né? Conseguiu ganhar bastante volume, conseguiu melhorar algumas coisas. Sérgio Oliva também, tendo em vista que ele viu que o Arnold seria uma ameaça, ele também veio bem maior no ano de 1970. Porém, o shape que o Oliva trouxe não foi suficiente para vencer o Arnold, que estava com um shape muito top. Como a gente pode ver, as panturrilhas do Arnold eram muito top. Os quadríceps, o contrário do que muita gente fala aqui, inclusive o Phil Heath falou aquela besteira lá, falando que o Arnold tinha perna de frango. Longe disso do Arnold ter perna de frango. Lógico que as pernas naquele tempo não tinham o mesmo volume do tempo de hoje, mas até porque os caras não tinham os mesmos recursos que os caras têm hoje em dia. Mas as pernas do Arnold e do Sérgio Oliva eram muito boas, principalmente para o seu tempo. O Arnold com a cintura talvez não tão fina quanto a cintura do Sérgio Oliva, mas mesmo assim, no conjunto geral, o Arnold estava assim melhor do que o Sérgio Oliva. Duplo bíceps de frente, a gente vê que os quadríceps do Arnold mostrava alguns detalhes a mais. O do Oliva aparentava estar com mais volume, mas mesmo assim, na parte do tronco, o Arnold venceu. Eu acredito que facilmente o Sérgio Oliva, iniciando a era Arnold, que se perdurou por sete títulos não consecutivos. Foram seis consecutivos e um depois de alguns anos. Mas o Arnold tem um recorde aí que, no meu ponto de vista, vai ser impossível de bater, que é o Mr. Olimpia mais jovem. O Arnold foi campeão aos 23 anos. E no meu ponto de vista, esse recorde aí é impossível de se bater. Hoje em dia, a faixa está nos 30 anos e o Arnold conseguiu o feito de ser o campeão do Mr. Olimpia com apenas 23 anos de idade. O único que chegou perto desse número aí foi o Lee Hane, que foi o campeão com 24 anos de idade. Então, esses dois aí vão ficar com esse recorde, porque eu tenho certeza que vai ser muito difícil algum atleta conseguir mostrar uma condição tão boa para ser o campeão do Mr. Olimpia com uma idade tão precoce como foi o caso do Arnold e do Lee Hane. Mas mesmo assim, o título de campeão mais jovem ainda é do Arnold. Galera, perdão. O cachorro do vizinho aqui está latindo pra caramba. Não dá para eu esperar ele terminar de latir para começar o vídeo. Então, vai assim com o latido mesmo. E no Mr. Olimpia de 1970, teve três concorrentes, né? Que foi o Regi Lewis. Poucas pessoas conhecem o Regi Lewis. Tinha um shape muito proporcional. O cara realmente apresentava um shape bacana, mas não a nível de bater de frente contra Arnold e Sérgio Oliva. Os caras estavam muito superior, muito melhores do que o Regi Lewis, que tinha um shape bom também, mas não tão bom quanto os outros dois caras. E como eu falei pra vocês, inicia-se aí a era Arnold. E fazendo até uma correção aqui também, Mr. Olimpia de 1971, Arnold não teve concorrentes. O Arnold subiu no palco sozinho. Aconteceu também com o Sérgio Oliva. Mas diferente do Sérgio Oliva, que não tinha concorrentes à altura, o Arnold tinha o Sérgio Oliva. Porém, em 1971, o Sérgio Oliva não competiu, deixando o Arnold aí sozinho no palco. Ou seja, mais um ano em que o Mr. Olimpia foi vencido sem ter concorrência. O Arnold subiu sozinho em 1971. Já em 1972, Sérgio Oliva subiu na sua melhor versão. Veio extremamente cortado e muito volumoso também. Há muitas controvérsias. É discutido até os dias de hoje se realmente o Arnold venceu o Sérgio Oliva. Porque o Sérgio Oliva apresentou um pacote totalmente novo, totalmente diferenciado do que ele apresentou em 1970. E mesmo assim, o Arnold ainda saiu vitorioso. Cara, eu não sei muito bem o que falar. Até porque não tem tantas imagens assim. Algumas imagens que a gente vê, eu não consegui achar. Porque é bastante difícil você encontrar imagens dessa época aí. Mas eu acho que os dois estavam num nível ali bem compatível. E aquela velha história de que o atual campeão do Mr. Olimpia, ele é vencido se o outro for muito superior. E como no meu ponto de vista, o Arnold e o Sérgio Oliva estavam no mesmo nível de condição física, tanto em volume quanto em definição, eu acredito que talvez o que segurou o Arnold no título foi essa questão de que o campeão do Mr. Olimpia, ele não é derrubado facilmente. Mas o Sérgio Oliva estava com um shape muito top também. A linha de cintura do Sérgio Oliva era melhor do que a linha de cintura do Arnold. A gente percebe que o trapézio, a dorsal do Oliva estava bem mais cortado. A gente vê que o Oliva tinha mais detalhes nas coxas. Por trás, os caras não tinham uma definição muito boa no posterior. Mas a gente consegue perceber que pelo Sérgio Oliva ter detalhes a mais nos quadríceps, isso se mostrava até nas poses de costas. E está aqui, como vocês estão vendo, o top 5 do Mr. Olimpia de 1972. O campeão foi o Arnold Schwarzenegger. Mas como vocês estão vendo, realmente, nessa pose aqui de frente, o Arnold parecia estar superior. Mas nas poses em si, como eu falei para vocês, eu não encontrei. Se pesquisar muito, você acha. Mas eu queria subir esse vídeo hoje. Não encontrei muitas imagens. Mas eu vou estar colocando algumas imagens no Instagram, de comparações. Quem me segue no Instagram vai ver algumas imagens a mais desse campeonato aí. Que ainda há discussões até os dias de hoje. Então está aqui o campeão, o Arnold. A direita dele aqui está o Sérgio Oliva, o segundo colocado. Na terceira colocação ficou o Sérgio Numbret, já com um shape muito top. O Sérgio Numbret que merece um vídeo aqui no canal. Eu estou faltando fazer um vídeo aí sobre o Sérgio Numbret. Fez a história do fisiculturismo de um shape muito top. Há também controvérsia de que o Sérgio Numbret deveria ter ganhado o Mr. Olimpia de 1975. Mas isso será abordado aí no próximo vídeo da era Arnold, beleza? Na quarta colocação ficou o Frank Zane, já aqui com um shape bom, mas ainda não a nível dos outros caras. Era o menos volumoso dentre todos. E na quinta colocação ficou o Franco Columbo, que não estava tão seco como normalmente o Columbo se apresentava. Eu acredito que tenha sido isso que segurou o Columbo aí apenas na quinta colocação. Mas como vocês estão vendo, um line-up muito top para a época. Realmente os caras mostraram um shape muito bacana. Mr. Olimpia de 1973. Três competidores no Mr. Olimpia. Arnold Schwarzenegger, Franco Columbo com um shape totalmente novo e Sérgio Numbret também com bem mais volume do que o que ele apresentou em 1972. Nesse ano aqui o Arnold teve que enfrentar o seu amigo e colega de treino, Franco Columbo, né? Que ficou na segunda colocação. Que mesmo tendo 60 libras a menos que o Arnold, conseguiu fazer uma batalha muito dura porque o Franco Columbo estava com volume muito top e bem definido. Como vocês estão vendo, Franco Columbo sempre teve a característica de ter fúsculos muito fibrados. Peitoral mega fibrado, o shape totalmente top. O Arnold também bem fibrado. Na terceira colocação ficou o Sérgio Numbret. Não tão seco quanto os outros caras. Entende-se agora porque o Sérgio Numbret, mesmo sendo maior e mais pesado do que o Franco Columbo, pegou apenas a terceira colocação numa época onde o volume ainda era muito importante. Como vocês estão vendo aqui, o peitoral do Sérgio Numbret, mesmo na pose de lado, não fibrou quanto o peitoral do Arnold e nem mesmo fibrar tanto quanto o peitoral do Franco Columbo, mesmo o Franco estando fazendo uma pose de frente. Desde já eu queria estar falando para vocês aí que esse shape apresentado por Franco Columbo foi o grande inspirador para que se criasse a categoria 202 libras, né? Que hoje é a 212, mas na época foi criada como 202 libras, né? Que começou em 1974, né? Ou seja, os caras viram o shape que o Franco Columbo apresentou com 92 quilos, se eu não me engano, e pensaram, pô, a gente poderia criar uma categoria para caras como o Franco Columbo, que pesa 90 e poucos quilos, e por não ter uma categoria exclusiva para caras com esse peso, ele era obrigado a competir contra caras como o Arnold e o Sérgio Numbret com mais de 100 quilos. Daí iniciou-se a famosa categoria 202 libras, a atual 212. Então, se vocês não sabiam, a partir de agora vocês ficam sabendo, a grande inspiração para a categoria 212 libras foi o Franco Columbo, que no meu ponto de vista é um dos melhores 212 de todos os tempos. O cara era muito volumoso, muito denso, muito fibrado, muito estriado, realmente mostrou um shape muito top. E é isso aí, galera, o vídeo de hoje é esse aí, eu espero que vocês tenham gostado, no próximo vídeo eu vou estar falando aí sobre 1974, 1975 e o tão controverso 1980. Vou estar explanando aí a minha ideia para vocês, lembrando que todos os meus vídeos é a minha ideia, não quer dizer que é a verdade universal, beleza? Uns concordam, outros não, mas é isso aí, eu estou aqui para passar a minha ideia, beleza? Então é isso aí, o vídeo de hoje é esse aí, eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like aí, se não é inscrito no canal, já se inscreve, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um salve, tamo junto, beleza? Falou e fui!